Inspirado no exemplo de um grande brasileiro, o SEBRAE criou o Prêmio Governador Mário Covas para o Prefeito Empreendedor. Em todo o Brasil, ações de desenvolvimento local estão transformando municípios como Parauapebas, na região norte. Por estimular o setor agropecuário e apoiar os mini produtores rurais de hortifruti e grangeiros da cidade, Parauapebas e sua prefeita, Ana Isabel Mesquita de Oliveira, recebem o Prêmio Mário Covas. Tudo que nós produzimos aqui na roça, a gente pode levar para a feira, que é a feira do produtor. Aqui tem o caminhão que vai buscar o produtor. A gente precisa de uma qualidade de muda, a gente vai lá, encomenda as mudas e depois a gente paga com produção. Os preços são mais baixos do que os atravessadores que trazem para os supermercados. Então, incentivou a nossa plantar a mais e aumentou a produção. Esse é um exemplo que serve para todos os municípios que têm condições e que queiram trabalhar e fortalecer um programa dessa maneira. Quando eu vejo essa cidade, eu me sinto meio mãe, meio filha, porque eu sou produto dela e ela é produto de cada um de nós, de mim também. Parauapebas é o nosso orgulho. Quero me raizar aqui mesmo. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas. Que seu exemplo inspire cada vez mais o Brasil a acreditar nos pequenos negócios. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas.